Balanço Esportivo, oferecimento, limpadora de fossas Big Left, atendendo no Piauí, Maranhão e Ceará, a limpadora do professor Ladislau. Bom dia Marcos, bom dia especial, vou ser ligado no nosso Balanço Esportivo, um abraço, um bom dia super especial ao nosso querido André. Alô André, bom dia. E claro, nosso amigo Gerson, o cara que manda ver na Sonoplatia. O assunto agora é o esporte, o futebol piauense. Olha, a equipe do 4 de julho resolveu dar uma parada em relação aos contratos dos jogadores da equipe do Colorado, até mesmo porque não há essa previsão de quando o Campeonato Piauense vai voltar. Sabemos que dia 30 termina a quarentena, mas não sabemos quando o Campeonato Piauense vai retornar. E aí tem que ter uma renovação de contrato com os jogadores. E o 4 de julho, através da sua diretoria, preferiu segurar um pouquinho a renovação de contrato desses jogadores. Eu conversei ontem com o técnico do Flamengo, Paulo Ricardo Moroni, que está em São Luís do Maranhão, e ele também dá a sua opinião sobre o futebol piauiense. Olá, Sidney. É um prazer estar falando com você. Infelizmente, estamos passando por uma situação muito adversa, muito diferente daquilo que já vivemos. É uma situação que pegou todos nós, a nível até mundial, de uma forma de surpresa, onde a gente está sendo direcionado pelos órgãos de saúde para tentar encontrar uma maneira de combater essa situação. Estamos procurando seguir as regras dentro daquilo que é possível, ficando em casa. E isso, queira ou não queira, afeta todas as pessoas, em todos os níveis. E também não deixa de afetar no futebol, já que nós temos uma atividade muito corrida, com bastante movimentação. E ficar fechado, trancado em casa é uma situação bem desgastante para a gente. Mas temos que seguir as recomendações para ter o menor casos possíveis de contaminação e até de morte. Quanto ao futebol, nós temos a esperança que, o quanto antes, volta a se normalizar. A gente sabe que no estado do PII a gente tem a condição de datas, mas tem uma questão mais complicada que é a questão financeira, que seria repatriar todos os atletas que participaram da até então competição, onde tivemos dificuldades de até mandar atletas para casa, repatriá-los para uma nova data. É uma decisão que tem que ser muito bem pensada. Eu não tenho um posicionamento, a não ser que a gente gostaria novamente de voltar a trabalhar, de encerrar essa competição, porque é um caso inédito de nunca ter acontecido algo, ao menos ao meu conhecimento, de ter uma interrupção em competições praticamente a nível mundial. Então a gente fica nesse aguardo, acho que tem pessoas preparadas para tomar essas decisões, em órgãos específicos para isso. Nós ficamos no aguardo esperando que haja uma possibilidade para que seja o melhor para todos. Eu acho que não pode ser uma situação individualizada, ela tem que ser coletiva, e esperamos que os clubes tomem a decisão correta e nós vamos ter que atacar aquilo que será determinado. Olha, está aí as palavras do técnico Paulo Ricardo Moroni, e em resumir do que ele falou aí a respeito do retorno dos clubes às atividades esportivas, é porque o que chama a atenção, Marcos, é a respeito da pré-temporada. Um clube, quando vai começar uma competição, ele tem que ter pelo menos um mês de pré-temporada. Alguns fazem a inter-temporada, que é treinar de manhã, de tarde, até às vezes à noite, ou então duas vezes pela manhã e uma vez à tarde. É um trabalho específico, mas o que vai mais dar dor de cabeça aos nossos dirigentes, caso o futebol do Piauí prossiga o campeonato, é trazer os jogadores de volta e suas comissões técnicas, porque vai ter que precisar de dinheiro para pagar passagens, hospedagens, enfim. O custo vai ser alto, é por isso que a Federação de Futebol do Piauí vai estar reunida com os dirigentes, depois reunida com a imprensa e com os torcedores para determinar qual será a melhor saída para o retorno do futebol piauiense assim que a quarentena terminar. Portanto, Marcos, essas são as informações do esporte e do futebol piauiense dentro do nosso Balanço Esportivo. Balanço Esportivo. Oferecimento, Limpadora de Fossas Big Left. Atendendo no Piauí, Maranhão e Ceará. A Limpadora do Professor Ladislau.